Quando Cristo veio a este mundo Veio pra cumprir promessa divina Rescatar o homem do pecado Do engano e medo que o prendia Hoje temos vida eterna Um sentido pra viver Através da cruz do sangue de Jesus Transformados, transformemos Este mundo sem amor Proclamando do amor de Cristo Transformados, transformemos Com a nossa união A palavra, a bifa e a oração Quando o céu voltou Deixou bem claro Que em breve o mundo regressaria E enquanto estamos esperando Temos que lembrarmos todos os dias Somos hoje transformados Pela cruz e resgatados Com uma tarefa a cumprir Transformados, transformemos Este mundo sem amor Proclamando do amor de Cristo Transformados, transformemos Com a nossa união Compromisso, fé e oração Transformados, transformemos Este mundo sem amor Este mundo sem amor Proclamando do amor de Cristo Transformados, transformemos No poder do Salvador No poder do nosso Redem Transformados, transformemos Este mundo sem amor Proclamando do amor de Cristo Transformados, transformemos Transformamos, transformemos Com a nossa união A palavra, a bifa e a oração Transformados, transformemos No poder do Salvador, no poder do nosso Redentor Transformado, transformado No poder do Salvador, no poder do nosso Redentor